Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxygen Not Included na nossa base tubular e eu acho que eu cheguei aqui na solução do impasse aqui, quanto a fabricação aqui do oxigênio e do hidrogênio líquido, eu coloquei para só puxar quando estiver acima de 2 toneladas, o que isso vai fazer, isso vai fazer com que eu acumule uma grande quantidade de hidrogênio aqui dentro e também de oxigênio líquido, sólido, desculpa, e aí só vai ligar os autocoletores só quando passar de 2 toneladas em algum desses blocos aqui, atualmente está um pouco longe ainda de alguns, de todos praticamente, eu acho que o que tem mais aqui tem 600 kg, tem um quase com uma tonelada aqui ó, mas isso vai fazer com que produza muito, e aí na hora de puxar, ele vai puxar em grandes quantidades, entendeu, não vai ficar puxando picadinho, e aí vai fazer com que o trilho carregue de 20 em 20 kg, mas eu acho que eu exagerei na quantidade de células, eu acho que eu tenho que desligar umas 3 células aqui dentro, 1, 2, 3, 4, acho que eu tenho que desligar umas 2 células aqui dentro, viu, tá esfriando demais, ó, tá esquentando demais, não tá conseguindo manter, ó lá, a temperatura tá ficando em 250 graus, ó, tem muita célula pra pouco resfriador, é, eu vou ter que parar o sistema e vou ter que desligar algumas células, acho que eu vou desligar as duas da ponta, que são as duas que passa o, que vai pra turbina, acho que eu vou desligar duas células por enquanto, vamos fazer o seguinte, vamos desativar aqui, ó, quando desativa, congela normal, aí, beleza, vamos remover esse bloco aqui, este bloco aqui, e eu vou desabilitar esta célula e esta célula. Eu acho que é o suficiente, levando em consideração que essas, é, eu vou desabilitar, pra gente fazer esse teste, não dá pra ficar, é, não pode, é, aumentar a temperatura, a temperatura tem que continuar diminuindo aqui sem parar, talvez eu vou desabilitar mais duas do meio aqui, viu, mano, vou ficar só com 4, vou diminuir isso aqui pela metade, eu acho, vou fazer isso aqui, ó, já vai ele esquentar o ambiente, que não vai conseguir, né, porque tá muito frio lá dentro, vai, mano, desabilita as duas do meio aqui, pra voltar a ligar, ó, de hidrogênio eu já tô com meia tonelada disponível, de oxigênio 10 toneladas, esse dióxido de carbono aqui não altere em nada, tá, pode ficar tranquilo que, ó, só tem 8kg só, é, merreca, 10kg agora, eu tô esperando finalizar aqui pra eu ligar de volta o sistema, aí eu acho que as, com 4 aqui eu consigo, é, a proporção tava fora, né, mano, faltou, acho que, acho que faltou 3 resfriador aquático pra conseguir resfriar essa quantidade aqui. até mais, né, acho que 4 na verdade, é porque o outro setup que eu tinha feito era pra, ó, caramba, ninguém vai vir desligar isso aqui, não? então, o outro setup que eu tinha feito era pra liquefazer, né, esse aqui é pra congelar, então é, tipo, é praticamente um pra um, é praticamente um pra um no setup pra congelar. aí, vamos ver se assim a gente consegue manter essa temperatura aqui em ponto de congelamento. vamos ver se eles puxarem o que tem de hidrogênio aqui no chão, peraí, deixa eles fechar aqui, tá, enquanto eles vão fechando ali, vamos começar a mexer com a parte do foguete, vai, senão a gente não vai sair do lugar nunca aí, isso, constrói aí. vai jogar pra cá, né, ah, é claro que jogou pra cá, vamos colocar isso aqui pra uma tonelada? vamos ver como é que vai exportar isso aqui. é, deu uma esfriada boa agora aqui dentro, hein, só que acabou o hidrogênio, tá vendo? por isso que eu tinha colocado duas toneladas pra juntar uma quantidade boa, ó, o hidrogênio conseguiu resfriar aqui dentro o ambiente, mas ainda falta muito ainda, então vou subir isso aqui pra duas toneladas de novo, tá frio de novo? 260, vamos lá, vamos ligar agora com menos... acho que agora a gente tem condições de manter isso aqui, né, não é possível. tá, enquanto ele vai fabricando ali, a gente vai mexendo com a parte do foguete, vamos lá, aqui a gente precisa pra iniciar tudo, o detector, então, automação, detector espacial, precisa ser de aço? não precisa, pode ser de ferro, porque antigamente ele quebrava por temperatura, né, hoje em dia ele não quebra mais, eu vou colocar ele encostado aqui mesmo, ó, colocar ele encostado, eu tenho uma dúvida agora que... essa área aqui eu não, nossa, vou ter que isolar mesmo isso aqui vai ligar direto aqui, que é o do foguete, mas não de chumbo, né, por favor isso aqui é o detector do foguete isso aqui é o detector do foguete deixa rolando ali o sistema, deixa rolando, já já a gente vai... será que tá conseguindo manter agora? caramba, por que que não tá conseguindo manter, mano? acho que eu deveria ter trocado essas placas de pressão, viu? acho que eu deveria ter usado o alumínio que tem um calor específico alto e ia segurar muito mais temperatura como é que tá a temperatura aqui? ó, a célula tá esquentando a célula, ela não poderia esquentar tá vendo? ela tá esquentando, ó, 2, 4, 4, aí ela cai pra 2, 4, 3 ela deveria tá esfriando essa célula, ela tá esquentando tá, vamos deixar rolar detector espacial, ok eu vou isolar essa área aqui eu não sei se vai dar pra pôr 2 foguetes aqui, mano, esse que é o problema se eu isolar aqui, peraí, deixa eu fazer uma medida aqui eu medi na orelhada, né, quando eu fiz aqui então vamos fazer isso aqui direito se eu isolar aqui pra pôr um pórtico nessa área aqui tá, vamos supor que o pórtico vai ficar aqui eu posso colocar aqui, né cabe aqui no meio, ó se eu puxar o os transformador pros lados eu consigo pôr aqui dentro aqui a estação de lançamento e os duplicantes conseguem vir pra cá direto putz, ótimo boa ideia desconstruir, desconstruir perfeito era isso que eu tava querendo fazer e eu não tava conseguindo chegar no como aqui tá no vácuo, não vai encostar acho que é aqui, né não precisa nem trocar o fio de lugar é só inverter o transformador de lado e agora uma estação de lançamento aqui, a estação de lançamento também não sofre mais dano por temperatura e agora os duplicantes conseguem vir direto pra cá, pra cima isso liga aqui que seriam os astronautas, né que já viriam direto pra cá não é pra construir isso aqui eu só tô medindo só, meu filho vamos lá foguete foguete, motora hidrogênio essa aqui é a distância qual que é a altura a altura acho que aqui tá bom, né então aqui tem que ter o espaço de mais um subindo aqui em linha reta deixa eu ver onde é que vai dar essa bagaça aqui é, já deu ruim porque essas eu vou ter que alterar essas portas aqui, né aqui seria outro detector nesse ponto é, eu vou ter que desconstruir essas portas e trocar aqui certinho trocar o que tem que ser bloco por bloco um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete então é aqui seria aqui, né o outro detector seria aqui o foguete sai daqui de boa não, não sai, né aqui vou ter que quebrar, tem que quebrar, quebrar aqui, ó essas três portas aqui eu tenho que quebrar pra acertar aqui a diferença então mantendo esse essa ideia quer dizer que o outro pórtico pode ser aqui e aí isso me dá um dois três quatro cinco seis sete é, não, acho que dá sim acho que vai dar vamos trabalhar muito aqui nessa área aqui dos foguetes acho que é isso então essa área toda aqui tem que ser escavada deixa eu descobrir se tem alguma coisa no meu caminho aqui que vai me atrapalhar aparentemente não é, não, mas pegou na risca ali, né no neutrônio, ó cagada, cagada pura onde pegou aqui o neutrônio? não não vou ser afetado pelo neutrônio, beleza ok quanto eu já consegui acumular aqui já de hidrogênio como é que tá essas placas aqui vamos subir mais mais uma merreca descer descer quer dizer mais uma merreca de hidrogênio vamos ver enquanto a gente consegue baixar essa temperatura aqui não tá conseguindo baixar a temperatura, mano não tá conseguindo tá muito punk o negócio aqui acho que eu deveria ter feito as placas de condução de alumínio as placas de pressão de alumínio elas segurariam muito mais temperatura por mais tempo deixa eu já ativar aqui peraí, deixa eu esperar esse negócio resfriar de novo 2000 copiar as configurações e colar aqui aqui eu só vou fazer no final só essa alteração aqui em cima aqui eu só vou fazer no final eu vou economizar 100 né de porque são quatro blocos que que faz essa porta a escotilha reforçada mas ela gasta 500 tubulação estão fazendo tá funcionando devagarzinho estão chegando aqui menos 262 tá vendo não tá congelando o hidrogênio aqui mano tem algumas gramas é ele tá congelando sim menos 259 aí congelou tudo como é que tá a temperatura aqui dentro é tá baixando menos 200 já o oxigênio tá menos 244 será que eu arrisco trazer o oxigênio já pra cá pra baixo mano acho que dá pra arriscar né o que que eu ia alterar aqui dentro eu vou trocar esses blocos né trocar por alumínio vou fazer se é pra fazer vamos fazer ok mas baixou bastante a temperatura tá menos 200 já vai estabilizando né devagarzinho vai estabilizando vai entrar lá e desconstrói vai mano para de enrolar esse pórtico não é aqui tá aqui só para só foi para medir e aí e aí e aí e aí e aí e aí o robô minerador pega certinho dois foguetes lá em cima ele vai ficar protegido e o robô minerador não fica mais inundado né antigamente ele ficava vou ter que ficar de olho aqui senão o duplicante vai acabar ficando preso o local de construção inválido por causa da altura Por causa da altura Coisa errada aqui Não era pra eu ter poder Ok Que bugada que deu aqui O regolito ficou parado Em cima do que ainda Nem é construção Maluco Ok, vamos lá Aqui como tá tudo congelado A gente não tá perdendo nada Pro vácuo Agora tô, né Agora começou a pingar Vamos lá Fazer isso aqui rapidinho O oxigênio tá muito frio Então ele não vai ter problema Placa de pressão De alumínio Prioridade 10 Como assim não tem energia O suficiente O negócio tá ligado Direto na E aí bagunça Aluminio Aluminio eu vou conseguir Armazenar muito mais Temperatura Nessas placas de pressão O que eu vou fazer aqui no meio Não decidi ainda Aqui acho que eu vou Acho que eu vou pegar de volta A água O vapor Acho que eu vou pegar de volta Aqui Vamos ver como é que eu vou fazer Pra tirar só o ferro daqui Acho que eu não vou nem tentar Mano 13 toneladas de oxigênio Já Como é que tá a temperatura aqui Menos Menos 200 Estabilizado? Não No bloco tá Menos 156 Então ainda não tá estabilizado Tô pensando seriamente Em puxar esse oxigênio Já hein mano Acho que eu vou puxar Vai que se dane Vamos lá Liquidificável Oxigênio Este e este Deixa eu ver Como é que vai Passou Tá passando Ah ele tá ajudando A resfriar o hidrogênio Acho que deu certo Vou conseguir levar Todo o oxigênio Pra baixo Sem estourar Nenhuma bolha Aqui no hidrogênio Pra falar a verdade Ligar o oxigênio Pra baixo Pra ele descer Foi até bom Que Ajudou a resfriar O hidrogênio Tá carregado Os carregadores De transporte Tá no talo Trocar a célula Também Pra alumínio Porque elas estão De amálguma de ouro Amálguma de ouro Esquenta muito rápido Mas como a atmosfera É muito fria E aí Troca ou não troca Não vou trocar Aqui não precisa É só o chão Mesmo Qual o peso Disso aqui É 200kg Né mano É 200kg Essa bagaça Tá vendo São coisas Que a gente tem que Mano Ir ajeitando Conforme vai fazendo Porque eu nunca tinha Feito congelado O sistema Tem vários detalhes Que tem que Tomar cuidado De alí De alí De alí acabou meu alumínio? O que aconteceu aqui? Não entendi porque estou demorando tanto para fazer esses dois blocos aqui. Aqui está certo. Aqui já estou quase terminando já a parte do transporte. Ok, agora a célula eletrolítica de alumínio, ela tem um calor específico muito mais alto, muito, muito mais alto mesmo, 10 vezes mais alto se não me engano que o alumínio, que é a amálguma de ouro. A amálguma de ouro tem um calor específico de 0,150, quase 10 vezes, quase 10 vezes, 9 vezes, vai chutando aí por baixo, 9 vezes mais. Então ela vai demorar muito mais tempo para esquentar de volta. Essa micro mudança de temperatura faz toda a diferença. Como é que estão os foguetes? Isso aqui eu já posso tirar. Vamos tomar com muito cuidado para não fazer besteira. Está certo agora? Acho que agora está certo. Fecha de novo. É a terceira vez já que eu abro isso aqui para mexer aqui dentro. É, mano. Acho que foi um vacilo ter feito as coisas aqui de ferro e de ouro. Ok. E agora nós, esse oxigênio aqui, ele está trocando temperatura já, né? Ele está a menos 231.3, mas como tem 6 toneladas, ele demora para fazer alteração, né? O que a gente poderia fazer aqui para ajudar? Eu poderia jogar água aqui para aumentar a atmosfera. só que um quilo de água é pouco, né? Aqui tem que ser o máximo mesmo, tem que ser 10 quilos. A gente vai dar uma acertada nessa temperatura aqui. Vamos abrir aqui. Deixar cair umas gotas d'água. Vai acabar entrando água nas bombas aqui, né? Mas não tem problema não, ela vai parar já já. Olha a temperatura já estabilizando já. Quantos quilos de água eu ponho aqui? Uns 100 quilos por bloco? Acho que 100 quilos por bloco é de boa, né? Temperatura do oxigênio, menos 231.3. 1.2, está vendo? Acho que está bom. Acho que está bom. Não vou arriscar muito não. A água está a 30 graus. Quando esse oxigênio líquido, sólido, virar líquido, vai explodir uma bomba de oxigênio aqui dentro aqui. E aí é a partir desse momento que a gente começa a estabilizar. Ó, menos 230. Menos 229. É isso aí. Está perfeito, está perfeito. É isso mesmo. Aqui, quando estiver acima de... 2 toneladas. Para a gente poder ligar esse troço aqui e deixar ele ligado, né? Ou não adianta nada. E... Liga de novo. Vamos ver se a célula eletrolítica agora vai ganhar temperatura ou perder. Aparentemente aqui ela está resfriando. menos 173, menos 190, menos 200. Vamos, vamos, continua. 232. Vai, tem que chegar a menos 260. Se ela chegar a menos 260, quer dizer que o hidrogênio já vai sair sólido. Não, estabilizou em 251. Que não é o suficiente. É, pessoal, o sistema de resfriamento disso aqui, ele funciona se ele for de uma via só. Ele funciona em uma via só. Então, o ideal seria o quê? Seria um resfriador de cada lado. Então, esse resfriador aqui pegaria e passaria uma vez por aqui por dentro. Trocaria de resfriador para cá, passaria uma vez por aqui. Outro resfriador aqui, passaria uma... Acho que seria muito melhor assim. Só que ele está baixando, né? Menos 253. Eu sei que tinha estabilizado em menos 250, mas ele está baixando ainda pelo visto. Vamos ver, vamos esperar. Acho que está estabilizando ainda. Vamos ver se ele chega a 254. Se ele chegar a menos 254 é porque está baixando ainda. Menos 254 ainda, está baixando. Beleza, vamos aguardar para ver. Aqui está tudo certo. Opa, já começou aqui as construções malucas aqui. Então, oxigênio líquido, né? O tanque. Tanque de oxidante líquido. Um para você. E aqui ainda não dá para fazer. Como é que está a temperatura disso aqui? Menos 223. Eu vou fazer um corte no vídeo. Quando essa... Esse oxigênio for voltar a ficar líquido, eu volto. Vamos aguardar isso aqui agora. Também eles têm que escavar isso aqui tudo ainda, né? Vamos aguardar aqui. Deixar esse negócio aqui. Menos 221 aqui e menos 222 aqui. Temperatura da água, 6 graus. Essa água vai acabar congelando. Mas ele vai liquidificar em menos 218. Então está pertinho. Está pertinho. Vamos aguardar. Ok, algo inesperado aconteceu aqui. Ahn... Temos gelo a menos 40 aqui. Opa, explodiu. Aí. Como eu falei, ia fazer uma bolha gigante de oxigênio frio. Um monte de gelo no chão. Mas, no geral, resfriou só porque tinha muita coisa quente ainda aqui dentro, né? Resfriou de uma vez. Ó, os blocos ainda estão quentes. Estão resfriando aos poucos. Tem que chegar mais uma remessa de... De oxigênio. E aqui agora a gente tem que tirar o gelo, né? Esse gelo tem que sair daqui e ele vai lá para cima. Mas deu certo. A ideia era essa mesmo. Tem que estabilizar primeiro. É igual aqui em cima. Tem que primeiro estabilizar para depois. Então aqui vai gelo. Copia para cá. Vai gelo também. E gelo aqui. Enquanto isso vai produzindo lá em cima. Leva esse gelo embora. Agora a gente não precisa de pingar mais água aqui dentro. Por quê? Porque agora a gente tem uma atmosfera ali dentro. Tá vendo? Tem uma atmosfera de oxigênio de 123 kg. Então a gente não precisa mais pingar água para fazer atmosfera aqui dentro. Acho que é isso. Agora aqui é só aguardar mesmo. Beleza. A gente continua no próximo episódio. Deu bom. Deu bom. Por enquanto está tudo ok. Está indo conforme o esperado. A parte do hidrogênio sempre é mais lenta, né? Mas a do oxigênio foi muito rápido, né? Está vendo? Tem 123 kg de oxigênio e a menos 151 kg. Está quase líquido. Está quase líquido aqui. Falta pouquinho. Menos 183 kg. Achei que já ia ficar líquido. Mas ficou uma diferencinha aí de 20 graus. Beleza, hein? Oxidante. E o tanque de combustível líquido. E o tanque de combustível líquido. Aí, beleza. Bom, ok. Vamos finalizar esse episódio por aqui. Vamos deixar eles fabricando, produzindo aqui oxigênio e hidrogênio líquido. Deixa eu ver como é que ficou a temperatura. Menos 2... É, estabilizou mesmo. Não adiantou nada trocar o material. A gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino para ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. E aí, nossa. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.